Meus olhos, perca o brilho do primeiro amor Pois não quero que em mim se perca o desejo de te adorar Vem, Senhor, que me escata todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Jardim, Caxiclo e Lula Estou no meu jardim Tranquei a porta e abri meu coração Erei minhas raízes Com minhas lágrimas Com luta de adoração Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar Vem, Senhor, que me escata todos os dias Só pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Viagem particular Filho, que te adorar A ti acuata Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Eu quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Eu quero ser Amém. 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 Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Dizer que és formoso Dizer que és formoso Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer Dizer Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Dizer que sou grato Dizer que sou grato Dizer que sou grato Glória a Deus Aleluia Graça e paz Mulherada Estamos aqui nessa noite Estamos aqui nessa noite Para isso Amém Mais uma vez Eis-me aqui Outra vez E que tantas outras vezes Possamos ter essa oportunidade De se derramar Diante do Senhor Glória a Deus Vamos continuar Louvando e adorando Ao Senhor E declarar que Ele É aquele Que peleja por nós Que está à frente Das nossas batalhas Nos conduzindo Um general Que não perde a guerra Glória a Deus Pelo Senhor Marchamos sim O Seu exército Poderoso é Sua glória Será vista Em toda Terra Vamos cantar O cântico da vitória Vencemos a batalha Toda arma contra nós Perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Com o Messias Marchamos sim Em Suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar Vamos cantar O cântico da vitória Glória a Deus Fechamos a batalha Toda arma contra nós Perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os Teus passos Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo nos resistirá E Nenhum inimigo nos resistirá Glória a Deus O Senhor é bom O Senhor é bom Em todo o tempo Glória a Deus por isso Uh! Uh! Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo Teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Só vivo pra você Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que Te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus Eu te agradeço, Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E nem desanimar E como aquela mãe que não desistir Você não se esqueceu Você insiste Você mudou a minha história Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que Te pertenço, Deus A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer E o levantar das minhas mãos Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que Te pertenço, Deus Que eu 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 Te pertenço, Deus Que se abra os céus Que se abra os céus O Teu reino vem A nossa fé está no nosso Deus Que os céus Que os céus fechados se abram Que o reino vem a mover A nossa fé e esperança Estão em Deus, grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança Estão em Deus, grande Deus Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Nós clamamos e clamamos O nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz E clamamos o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz 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 É só clamar Clama-me e respondeste Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar A poder nesse nome Começa a declarar a igreja com fé Como aquele exército lá em Ezequiel levantou fortíssimo Começa a declarar essa verdade como oração na tua vida A poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Ei, quem já pode ouvir os exércitos do Senhor se levantando Cadeias quebrar Então começa a ouvir cadeias quebradas Diz A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Eu creio que as cadeias agora sobre a sua mente Cadeias quebrar, cadeias quebrar Todo socisma de mente agora Vai a por terra no nome de Jesus